Olá pessoal, neste vídeo eu vou estar ensinando a vocês a reconfigurar o seu receptor de parabólica da maneira que ele veio quando era de fábrica. Às vezes o receptor não está funcionando mais corretamente e você quer restaurar a configuração padrão. Você vai no menu do controle remoto e procura restaurar padrão de fábrica, aperta OK. Vai aparecer a pergunta restaurar o valor padrão, coloca OK e digita a senha. A senha padrão é 0000, são quatro zeros. Se você digitar errado vai aparecer a senha incorreta, mas são quatro zeros. Você vai apertar OK e o seu receptor vai voltar a funcionar normalmente, ok? Essa é uma dica do nosso canal, espero que tenha ajudado a todos. Olá pessoal, neste vídeo eu vou estar ensinando a vocês a usar a função OSD, onde muda as cores. Por exemplo, aqui está azul, azul e amarelinho. Então você pode mudar as cores para verde, para rosa. Você aperta aqui nessa função SD, aqui vai ficar azul, mais escuro. Estilo 4, estilo 1. Estilo 2, o rosinho. Estilo 3, o verde. Você pode estar aumentando a transparência, se é mais escuro, mais claro. Vou colocar o estilo 3, que é o verdinho, 60%. Vou colocar isto. Aí embaixo vai aparecer em verdinho, quando você colocar volume ou for trocar de canal. Olha lá, tudo verdinho daí. O menu também. Vou colocar outra cor aqui, o azul. Não, o azul não, o rosa. 60%. Aí vai ficar tudo rosa. Se você não gostar de nenhuma dessas cores, quiser continuar no azul também. O estilo 4 é um azul mais escuro. Vou colocar o estilo 4 para ver aqui. Um azul bem mais escuro. Um azul mais vivo. Então essa é uma das funções do ambiente OSD, do menu do receptor de parabólica. O estilo 1, 30%, é o que vem de fábrica. Ok? E essa é mais uma dica do seu canal Naldo Lee, para vocês que gostam de ficar mexendo nos receptores de parabólica. Olá pessoal, neste vídeo eu vou estar ensinando a vocês a bloquear o menu da antena parabólica. Esse aqui é o menu. Vou mostrar para vocês. Você aperta em menu, aparece todas essas opções. Às vezes alguma criança pode mexer no menu e acabar desconfigurando algum canal, tirando algum canal. E você quer bloquear esse sistema menu. Então você vai aqui em, deixa eu procurar aqui, proteção de senha. Aperta ok, vai digitar a sua senha. A senha padrão de fábrica são 4 0, 0, 0, 0, 0. Mas às vezes você já configurou com uma nova senha. Então você vai digitar a sua nova, a senha antiga. Certo? Aqui vai aparecer bloqueio de menu. Não, espera aí, não foi. 0, 0, 0, 0. Bloqueio de menu. Você tem a opção ligar e desligar. Desligar ele vai continuar funcionando. Ligar ele vai bloquear o menu. Bloquear o programa. Você vai ligar, certo? Vai digitar a nova senha novamente embaixo. Confirmar a senha e colocar ok. Desta forma, o menu vai estar protegido. Quem for mexer nele não vai conseguir nem configurar cores, nem tirar canais ou adicionar canais. Só você vai saber, ok? Mas para isso é bom você configurar uma senha pessoal. Porque a senha de fábrica é muito fácil. São 4 0s, ok? Esta é uma dica do nosso canal para vocês. Olá pessoal, neste vídeo eu vou dar uma dica para vocês a adicionar e excluir satélites do receptor de parabólica. Você vai no menu. Primeiro adicionar satélite. Aqui você coloca o novo sat. Você pode colocar os nomes do satélite. Vou colocar aqui o exemplo do C1. E vai no ok. Aqui já está o satélite C1. Se eu não me engano é 61. 65. A longitude dele. Vai apertar em ok. E ali já está adicionado. Para excluir satélite, da mesma forma. Você vai excluir satélite. Vai aparecer aqui a lista dos satélites que já estão. Vou excluir aqui o C1 que acabei de colocar. Aperto um X nele. Ok. O IntelSAT que também está instalado. Vou colocar ok. Você vai em êxito. Na tecla. Quer salvar? Ok. E aí já excluiu o satélite. Ok? Olá pessoal. Este é o receptor de parabólica analógica e digital. Vou ensinar agora a configuração de cores. Você vai no... Controle remoto menu. Está aqui já a configuração de cores. E aqui você escolhe. Brilho, vermelho ou azul. Você pode aumentar, diminuir. Ou restaurar padrão. Que aí volta ao normal. 50%. Você vai no menu. Aqui ó. Do controle remoto do receptor da parabólica. Esta é a configuração de cores. E você pode colocar da sua preferência as cores. Olá pessoal. No vídeo de hoje eu vou estar dando uma dica para vocês. Que tem antena parabólica na banda C. Essas antenas teladas como esta daqui. O receptor analógico e digital da LEMON. É o receptor que você pode sintonizar tanto canais digitais como canais analógicos. Este modelo aqui, o LM200, não sintoniza em HDTV. Apenas digitais e analógicos. O legal deste receptor é que você pode misturar os canais tanto analógicos como digitais. E fazer conforme da sua preferência. Vou mostrar aqui um exemplo do menu aqui. Você vai em editar canais. Aqui mover canais. E aqui você pode estar colocando da maneira que você quer os canais. Você pode colocar a numeração que você quer. Certo? Então é muito legal este receptor analógico e digital. Não só da LEMON como de muitas outras marcas de receptores. Eles tem essa mesma compatibilidade de mover os canais. Misturar tanto os analógicos como digitais. É um receptor muito bom. Certo? Para você que mora na zona rural. Que tem apenas o receptor analógico e quer ter canais digitais. É uma boa opção. Não precisa mudar mais nada. É apenas fazer a instalação. Atrás vem um jumper. Do digital para o analógico. No manual vem tudo explicando. Tem que ligar o manual. O jumper dos dois lados. Para funcionar os analógicos e digital. Tudo junto. Ok? Essa é uma dica. Do seu canal Naldo Lee. Aqui do receptor LEMON. Analógico e digital.